Vocês estão vendo aqui galera que eu tô parado e um pouco emocionado, sabe por quê? Porque essa emoção, toda emoção ela vem, ela sai dentro do coração e o sentimento maior é por pessoas que ajudam a gente, pessoas que torcem pela gente, pessoas que sempre estão ali acompanhando as histórias, olhando a cada passo daquela pessoa, então essa emoção tão grande para uma pessoa, um casal lindo, um casal que cara, eu desejo muita sorte, que sempre eles vão sempre se dar muito bem, amanhã e depois está mais que bem, que é um casal, o Anderson Lange, um grande escolheiro para mim ser padrinho do filhinho dele, da filhinha, acho que vai ser esposa ser madrinha, então para mim vai ser uma honra, um abraço para ele, um abraço para a esposa dele, para todo mundo e a gente tem que ser assim, um dar atenção para o outro, eu jamais que ia ser escolhido para isso, entendeu? Tudo o que eu faço na minha vida, cara, eu até inclusive esses tempos atrás, esses dias atrás eu estava tão preocupado com ele, que faz o que aí, né mãe, uns 8 meses, eu acho, né, que eu estava preocupado com ele, acho que naquela outra casa ali, eu estava tão preocupado com ele, porque é um cara assim que sempre me dá muita atenção, um cara que eu conheço, é tipo assim, há pouco tempo, mas no coração faz muito mais que um tempo, porque o cara é fantástico, então eu agradeço muito a ele, Deus que abençoe sempre ele, um abraço para a comanda, cara, eu nunca imaginava que ia ser padrinho, nunca imaginava, tem gente que pensa assim, ah, esse cara é louco, cara, eu sou louco para conseguir as coisas, entendeu? E o invejoso que se exploda, né? É isso aí que eu sempre tenho para dizer, invejoso que se exploda. Eu amo pessoas humildes que nem esse casal, outro cara que, que, então, cara, para falar bem a verdade, meus melhores amigos que eu sempre, que eu sempre apoio é o Lang, esse que é o pai dessa, dessa, dessa grande anjinha que está para ser a menina ou menina, né, a gente não sabe ainda, né, que seja anjinho, que seja anjinha, né, a gente torce muito para que venha com saúde, é ele e o Alemão, um camarada aqui, muito gente boa também, então um abraço para eles dois, para mim é uma mais que honra, eu nunca, cara, eu nunca imaginava que isso ia acontecer, cara, eu nunca imaginava, entendeu, que ia conseguir ser padrinho um dia na minha vida, cara. Então, a mulher sempre, ela pensou que é o sonho dela de ser comado, então, e é uma pessoa humilde, é um casal muito humilde, gente, então a pessoa tem que ser assim, humilde, não ser metido, se achar mais que o outro, só porque tem um bens materiais a mais e ele tem casa, tem tudo, entendeu, é um casal muito fantástico, então, e escolhi eles para ser padrinho do meu casamento, que Deus abençoar aqui, sonho, né, que a mãe depois casar com a, com essa moça de chupinha aí, ó, olha a coisinha fofa, velha, tá chorando ali por, ela é, nossa, se pegou tanto com a comadre dela, daí, então um abraço para você, casal lindo, casal fantástico, que é o Anderson com, nem sei se foi o nome dela, carine, um abraço para vocês e que esse grande herói, o heróizinho, o heróizinho que venha com saúde, obrigado de coração, um abraço do Prado Louco e, ui, ah, lembrando, vamos ter que, nossa, cara, já vamos, vamos todo, toda hora vamos dar presentinho, né, porque tem que, tem muitos padrinhos, tem que tomar vergonha na cara de presentear os afiliados, cara, se você foi escolhido, cara, agradeça primeiramente a Deus e a pessoa, pai, mãe, que aceitaram você e que escolheram você e presentee, então, nós vamos presentear, quero dar mais é presente e carinho, né, então, valeu, um abraço, valeu, fui!